Você tá comendo? Essa lá de fruta. Eu vou comer... Vai vir de fruta? Uhum, tem manga, maçã, banana e laranja. Ah não, eu voltei. Não, é você que tá comigo. Já foi. Tá bom? Olha isso, cadê? Vai dar um bagulho de barro. Chepapá, chepapá. Chepapá, chão. Você tá? Hum, eu vou botar na frente, acabei de ver. Acelero? Acelero? Aqui no comecinho já. Vou contigo, vou contigo. Acelero, mas ao menos ou depois? Um, dois, três, um tiro. Entendi, não sei onde você tá indo. Tá contigo. Ali no cemitériozinho ali ó. Tem um gelo, cara. Hum, vou deixar a carne do oito aqui. Não sei, não sei. Olha a mulher lá na frente. Passou pra casa, hein? Pegou o bagulho? O bagulho? Ah, por cima do telhado da casa. Posição em ele. Sabe aquele pneu lá? Uhum, lá em cima mesmo. Em cima da casa, né? Em cima do meu telhado, sabe? Porém, a três aqui, ó. O que você quer fazer? Eu quero achar uma arma de russo pra ruxar nele. Vou achar uma pau. Essa que você queria? Hum? Eu queria achar um colete agora. Puta carne do oito, mano. Outra aí? Aham. Vou deixar muito socar. Agora pra ver se é esse. Vou pegar esse aqui. Mais muito socar, ó. 4x aqui, se quiser. Vou levando. Ai, tá levando um tiro. Vai de cima do telhado, eu acho. Encostar no morinho. Vem cá. Aí, agora eu acho que não tem fixo não. Tira um colete aí, mulher. Tomara que não tem lancinha. Puxa. Não tô vendo aí. Tem lancinha. Vou falar que tem lancinha. Tá bugando na parede, né, mulher? Uhum. Vamos subir naquele pneu lá e vamos puxando essa pessoa. Quase que ele te mata já. Quase, ele vai continuar, velho. Pulou, 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 pulou. Tá vindo pra cá. Uhum. Vou abrir aqui. Olha lá, abrindo aqui, ó. Tá indo pro lado esquerdo aqui. Tá ali, ali, ó. Traz o skip, traz o skip ali, ó. Tá comigo, né? BORTO! Chegou bem na hora. Vi o perpinho caindo. Era bait. Esse kit tem que tirar. Tira de um colete que eu tenho que fazer agora. Nossa, comer, comer jogando é uma porcarinha, né? Por que a gente faz isso? Meu celular tá que é puro pó. Sei lá, tá tudo mais grudento que a moeba. A moeba. Tá mais grudento que a moeba, galera. Nossa, a gente tá longeão, hein? É mesmo? Tô trabalhando toda vez, ó. Olha a distância. Uhum. Acho que tem caixinha aberta ali. Oxe, não dá pra ter almofador aqui, não? Tem uma terra também, né? No cantinho do muro. Não tem, não. Agora eu tô com oito geus, se você quiser. Sete, tô de boa. Um drapezinho do celular. Uhum. Nossa. Nossa, a caixinha tá aberta? Se eu der não. Grosso. Eu vou montar meu parafal. Parafal, grosa. Eu vou montar meu parafal. Deixa eu sentar a serra aqui que eu tô toda torta. Se eu não tá em posição de, de 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 jogar a tina. Vou fazer entrar, mulher. Ela tava em posição de 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 comer. Eu tô mec de gelo colete. Ó, tem minha alfador ali, ó. Vou upar. Ficou blindado. Não, não é seu capa. Meu capa tá dois. A três. Meu tá pagando. Meu tá dois. Três capa foi dois. Tá bom? Nossa vontadezinha de... De pegar essa... Onde que tá o capa, o Seixo? Eu peguei no mesmo lugar Tô com vontade de pegar só um piseiro aqui Tô tipo até 40, pega aqui então Não, não, pode pegar Tem 200 munições de SMG Onde tá esse povo? Calma, tinha entrado um drone Ah, já sei Tinha alguém? Não, né? Que? Não Eu ia comprar aquele dronezinho, a gente soltou aqui Eu tenho O dronezinho? Solta ele pra algum rumo Em direção onde? Vou botar em direção do Caratol Calma, vou botar uma mina que é só quem vende lá Ah, tem uma lojinha ali Vou botar uma lojinha A mina lá Olha que tá alguém subindo de capital Ah, vou levantar meu amigo, entendeu? Tem uma mina esperando a lojinha Uma mano Olha a mulher lá Marquei um Dois pessoas, né? Um tá de carnaval e toba, gente Ganhou um marcado Boa O outro passou pra salvar, mas eu sou direito Cuidado Apare sua kill, cuidado Apare minha kill? Uhum, 90% de certeza Certeza? Uhum, lá da ponte 152 no mercado Hum, tô dando de mercado Tá zoando, lá da ponte Apare minha kill Apare minha kill Apare minha kill Que vergonha De graça, mulher Ih, tem outra aqui, ó Tira do nosso pé Lá onde você acabou o golete, eu acho, né? Uhum, olha a torre lá A gente tá safe, mulher Tô vendo, não Tá, tô Vai levar Vê se vai atirar Ah, vem agora Calma, velho Tô brincadeirinha Não, velho Tem que cuidar com as costas, né? Vou marcar as costas Quando você marca O costa passou, mulher Tô trocando lá em cima Vá que eu gravei, ó Ai, tem outro aqui Pedra? Ficou pedra Tem um tiro naquele Tem outro passando aqui, mulher Você tem kit? Tenho kit Hum Tenho 5 Aí, nada ruim Vai rushar se pá Vai passando lá por trás Não vai rushando, não Pode junto Meio 3 Pega Uhum Seguiu lá pro morro Tá, se liga aqui nesse lado de cá, ó Uma pedra, tem? Então tem que ir lá em cima, né? Tem essa pessoa de alto Lá em cima do morro, mulher Vem que me ade, ó Eu ganho Tem pixel No gelo Eu ganho Eu ganho Ele tá trocando com o gelo Alguém lá de cima, né? No gelo rosa, não No gelo maratinho, né? Que você deitou Ó, gente, tem que saber quem Olha o torrão Nossa A costa, meus torres Vamos ter que pegar a costa, né? Tá muito ferrado Eu tenho 10 gelo, você tem gelo? 8 O que que a gente faz? Eu vou ir por trás e ir? Daquela pessoa lá Eu vou ir por trás, tem uma pessoa lá Vai Uhum, vamos Uhum Uhum Se eles não vai no dever não, eu acho Vai, vai Ah, a gente tá sem kitsch, meu amor Eu tenho 3 só Antes que eu tenha esse Vai rilando que eu vou fazer o gelo Quanto você rila? Fez 1 Fez 2 Ah, tem costa Gelo pra esquerda, velho Não usou granadinho de gelo Aham Aí mesmo, onde você fez? Vai mulher Eu te sobrou um semilo, eu acho Hum Vamos botar Na granada Não Acertou Boa, rila Acho que errou Boa Quero ser mais kit ou é a mic? Ah Outro kit, né? Ah Voltou, voltou, voltou Mas já não vem A gente achou muito gelo Nossa, a gente não achou ninguém só no final, cara Coisa achar Acho que é uma das partidas mais chatas que tem Uma das partidas mais chatas que tem É tipo assim, eu gosto da partida franética Aquela partida que você vai vindo e vai achando gente Blá, 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 blá Aham Ah, essa daí não A gente correu o mapa quase inteiro Né? Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu